Diga o desejo de te adorar Como sempre liga a sua voz e canta Vem, Senhor, me resgata Todos os dias, só a vida Quero ser teu bom perfume Me merece-se a Vamos lá, mais uma vez Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, me resgata Todos os dias, só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Diga o desejo de te adorar Diga o desejo de te adorar Vem, Senhor, convida Ele e vamos lá Vem, Senhor, me resgata Vem, Senhor, me resgata Sobre o desejo de te adorar Vem, Senhor, me resgata Vem, Senhor, me resgata Todos os dias, só pra te adorar Todos os dias, só pra te adorar Vem, Senhor, me resgata Vem, Senhor, me resgata Vem, Senhor, me resgata Vem, Senhor, me resgata Primeira essência, né, cantada pelo Felipe Rodrigues Bruno, a gente queria aprender essa canção por completo Viradas e tudo mais Se você quiser aprender essa canção por completo e várias outras, né Várias outras mesmo Eu tenho um pack de aulas apenas disso Onde eu ensino a tocar músicas, né O link dele vai estar aqui na descrição Aqui eu vou apenas demonstrar meu método de ensino através dessa aula gratuita Mas se você quiser aprender as outras músicas, né Os ritmos e grooves mais elaborados, viradas, tribais Somente dentro das aulas online Tem um link aqui na descrição Esse link só vai te levar pra um vídeo Eu só te peço que você assista esse vídeo ao finalizar essa aula Vai lá, assiste o vídeo sem compromisso Pra você entender como que funciona esse pack de aula, tá Então vamos começar essa aula de bateria aí Primeira essência, Felipe Rodrigues Vamos aprender aqui o ritmo que é usado no refrão, tá E é o ritmo oficial Você pode ir lá ver a música lá É o ritmo que tá usando mesmo, tá Que o batera tá usando Que é esse aqui, ó Eu ensino através de contagens Esse ritmo ele tá em cima da contagem 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E1, E2, E3 E vai ficar indo nesse vai e volta nessa contagem Nesse prato aqui, ó Que é o ride Você vai conduzir com a ponta da baqueta Com um pouquinho do corpo dela Em toda essa contagem, ó 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 Tá bom? E aí na caixa você vai bater ela no 3 e no 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, E7, E8 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 Ok? O bumbo vai ser na contagem 1 e 2 E5 e 6 1, 2, 3, 4, E5, E6, E7, E8 1, 2, 3, 4, E5, E6, E7, E8 Bumbo e caixa 1, 2, 3, 4, E5, E6, E7, E8 1, 2, 3, 4, E5, E6, E7 Bumbo, caixa e prato 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 Esse aqui é o ritmo Mas se você quiser colocar o chimbal Você pode ficar marcando Subindo nos E's e fechando nas contagens numéricas Exemplo Sobe no E, ó Fecha na contagem numéricas 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 Tá bom? O ritmo do refrão Vou mostrar como tá na canção Roda aí Vem, Senhor E me escapa E não me abraçar E não me ar, não me Um dia E se aça pega o fogo e não se consumir E a dor que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobri E um dia quando agora Deus apontou o dia Obrigado.